Olá, então, para o teste tínhamos combinado que vais tocar com a noção clave, Fá, ou Sol, Rê, Lá. Portanto, isso significa que vais ter que tocar na tonalidade de, já tínhamos falado na aula, por isso não vou fazer esse exercício contigo neste vídeo. Isso vai dar a tonalidade de Si maior e a relativa menor de Si maior, vai ser Sol-Sussonido menor. Portanto, vais ter que fazer para Si maior e para Sol-Sussonido menor escalas, arpejos e acordos em duas posições. Portanto, de Si maior, escala de Si maior, arpejo de Si maior e acorde de Si maior em duas posições. Solso-sustenido menor, tens. Vais fazer a menor natural e a menor harmónica. Atenção. Depois vais fazer o arpejo de solso-sustenido menor e o acorde nas duas posições. Já tínhamos conversado sobre isso. Para além disso, terás que fazer uma sequência de acordes construída por ti, baseada em funções tonais nesta armação do teu lado. Portanto, tu vais escolher se queres fazer em Si maior ou se queres fazer em solso-sustenido menor. Tens é que fazer algo que seja, portanto, tens de fazer uma sequência de oito acordes. Já tínhamos conversado sobre isso. Por exemplo, usando os graus tonais dentro que respeitem esta armação do teu lado. E tu escolherás, então, o que vais fazer se vais fazer em Si maior ou solso-sustenido menor. Bom, então agora, só para te relembrar aqui de algumas debilhações, alguns aspectos importantes das escalas, ok? Vou fazer a de Si maior. Não te esqueças que é para tocar alternado na mão direita. Quero que seja apoiado, ok? Alternado e apoiado. Atenção à mão esquerda para os dedos tocarem. Tentarem estar o mais alinhados possível. Ok? O mais alinhados possível com a casa perto do traste. Mesmo os dedos que estão no ar. Ok? E estarem alinhados com a corda. Com a corda em que estás a tocar. Ou seja, estou a tocar aqui. O dedo 4 não está a tocar, mas ele está lá alinhado com a corda. Portanto, nós contemos evitar o máximo de posições possível. Não é? Quando mudamos de posição, mudamos, precisamos. Mas manter as posições fixas. E tocar sempre com as pontinhas dos dedos. As pontinhas, ok? As pontinhas. Não é com estas partes aqui, não é? Com estas partes aqui. Ok? Fazer si maior. Eu aconselho-te. Depois de ver a escala. O led em duas oitavas. Portanto, daqui para aqui uma oitava. Daqui para aqui duas oitavas. Daqui para aqui três oitavas. Não é? E depois voltar para trás. Aconselho-te a pegares num metrónomo. Podes pôr numa velocidade, por exemplo, 50. É suficiente. E treinas da seguinte forma. Podes pôr, por exemplo, colcheias. Depois fazemos trecinas. E depois semicolcheias. E desta forma, vais subir velocidade. Em vez de estás a mexer na velocidade num metrónomo, estás a alterar o ritmo. E fazer um ritmo cada vez mais rápido. Colcheias porque cabem duas dentro de um tempo. Tercinas porque cabem três dentro de um tempo. E semicolcheias porque cabem quatro dentro de um tempo. Vou fazer diretamente em colcheias. Podemos fazer também começar com a semínima, mas vamos partir do pressuposto que já sabes a depilhação. Ok? Ok? Vamos lá. Estão feitas as colcheias. Agora vamos à tricina. E agora vamos ao semicolcheio. Treinar isto várias vezes. Não esquecer do alternado. Principalmente quando estamos a descer. De seguida, depois o acorde em duas posições. Desculpa, si maior. Vamos fazer qualquer coisa do estilo dois tempos por acorde. O mais limpo possível. Tentando pegar no sentido cortante da corda. Procurar os acordes. Já sabes como é que os achas procurar. Já te ensinei. Guiar-te pelas cordas graves. E depois construir a corda à volta disso. Contudo, se não te lembrares, podes ver o vídeo e copiar. O arpejo de si maior. Tínhamos falado. As notas do arpejo de si maior são as mesmas que do acorde. Então, constroem-se por terceiras. Si. Ré sustenido. Está na armação que está a dizer que o Ré sustenido. Fá sustenido. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Si, Ré, Fá. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Ok? São as notas que pertencem. Pronto. Agora, tinha-te falado de várias detilhações. Mas aqui uma que eu acho que é porreira. É fazer-te de conta que estás a construir o acorde de si maior. Que o estás a construir aqui. Fixas o 2 e o 3. Pronto. A mão direita pousas indicador médio anular nas cordas agudas. E o polegar vai tocar nas cordas graves. E aí nas agudas. Quando é na parte do arpejo de mão direita, indicador médio anular. Medio indicador, por aí fora. Depois faz-se alternado, depois anular médio indicador. É importante isso. É mesmo muito importante. É tão importante a mão direita como a esquerda. É suposto trabalhares as duas mãos. As duas mãos estarem bem. Não é só por tocar as notas certas. Mas tem que estar bem a devilhação. O tipo de técnica. Vai até aqui. Duas oitavas. Mas temos que chegar até aqui. Então temos Si, Ré sustenido, Fá sustenido, Si, Ré, Fá, Si. Aqui abrimos. Fazemos o Ré sustenido aqui com o 4. Fá sustenido, Si. Voltamos para trás. Fazemos aqui que já caímos em barra. Aqui muda a posição. Mesma coisa. Podes trabalhar com um metrano. É se fosse fazer com alguma velocidade. Não precisa ser muito rápido. Mas nos testes e onde seja. Vou exemplificar. Podes começar. Esquecer o que eu fiz agora na mão direita. A, E, Mi. Quando caí. Pergunta o que eu fiz. Pulgar, 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 pulgar. Indicador, médio, anular. Aqui faço médio, indicador, médio, como seja. Alternado. Mas aqui caio em anular. Fazer anular, médio, indicador. Isso é importante. Pronto. Temos esta forma concluído, Si maior. Dentro desta armação de lado. Vamos para o Solsonido menor. Portanto, se a noção clave é a mesma, da menor natural. Portanto, a questão é que vamos ter que ir... Né? Vamos ter o Solsonido, que é o mais grave. Uma oitava. Rolos oitavas. Desculpa. Solsonido, não é? Três oitavas. Vai até aqui. Temos aqui o Mi. Fá. Fá sonido. Sol. Solsonido. Solsonido. Nós aqui, como vamos para um sítio diferente, eventualmente podemos mudar a rilhação. Portanto, nós... Nós fazíamos isto. E aqui fazíamos com o 4 e subíamos. Não, mas aqui podemos fazer... E aqui, normalmente eu faço extensões. Eu raramente uso o 4. Às vezes uso, mas tento evitar o 4 nesta zona. E aqui, vamos lá. E aqui, vamos lá. E aí, vamos lá. Portanto, vamos ao entrar no. Né? Tercinas Qual seria agora tercinas? Qual seria? Não te esqueças que é a seguir, tens de fazer também a escala menor harmónica. A escala menor harmónica, tínhamos conversado, que basicamente a diferença entre a harmónica e a natural é o sétimo grau da escala. Portanto, em sol sustenido menor, o sétimo grau da escala é um fá sustenido. Só que como tens que o subir, vais ter que fazer um fá duplo sustenido. Fá duplo sustenido, do ponto de vista prático, é um sol natural, só que chama-se fá duplo sustenido. Já te expliquei também o contexto do porquê. Mas atenção a isso, ok? Sétimo grau da escala. Só que é até aqui a cima, não é? Com o trono e tudo. Sétimo grau da escala. Eu não altrei nada, eu simplesmente meti aqui os dedos. Continuo. Aqui vou subir com o 2 na mesma como fazia na natural, só que em vez de ir para o fá duplo sustenido, vou subir para o fá duplo sustenido. Enquanto que a na outra fazia aqui para o fá duplo sustenido natural. Para o fá duplo sustenido na natural. Aqui faz o... Para o fá duplo sustenido. Desco com o 2 na mesma. 4, 2, 1, 3, 2. Grêmio aqui na água. Não é isso? Não é isso? Trabalho-se com o metrónomo. Oceia, semicorceia. Oceia, trecina, semicorceia. Também. Igual. Temos os acordes de sol sustenido menor. É uma história. É procurar pelas cordas graves. Já tinha mencionado. Se não, pronto, agora copias. Agora, notas do arpejo de sol sustenido menor. Temos sol sustenido, si, re sustenido. Já tínhamos falado disto tudo na aula. Por isso é que eu estou a adiantar. Se não punha-te a pensar, etc. Mas já pensamos sobre isso. Então, o meu raciocínio para isto é parecido com o raciocínio do si maior. Portanto, eu faço de conta que estou... Eu imagino um acorde e construo o arpejo pensando numa corda. Portanto, se isto eu acorde, portanto, vou fazer... Agora vou ter que chegar até aqui. Mão direita, indicador meio anular. E depois indicador... Colar, colar, colar... Caio em anular. A, E, 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 B... Ok? Depois, posso ligar a um... Um trónomo, como eu te disse. 50 é uma boa velocidade. Também 49 ou 51. Não tem problema nenhum, nem se aleja. Mas 50 acho que é uma velocidade intermédia. Começamos com o colseias primeiro, por exemplo. E depois trecimos. E é isto. Portanto, agora demorei mais um pouco. Fui para ir para explicar, etc. Mas não é suposto demorar muito tempo o programa técnico, não é? Depois disto, é sequências de acordos. O que é isto a definir? Bom trabalho.